Olá Nix, bem-vindos ao Golden News. O vídeo de hoje vai ser sobre os favoritos do mês de Julho. É verdade, não são muitos, como sempre, eu nunca trago assim muita coisa, mas eu gosto imenso destes que trouxe e são muito tiros. O primeiro que eu vos vou apresentar é da Nix. Como vocês sabem, aqui em Almada, no fórum Almada, para ser mais específica, abriu a primeira loja Nix em Portugal. E como é lógico, eu fui lá buscar umas coisinhas. É verdade, pronto. E eu saio em preços muito acessíveis e são uma loja com coisas muito boas a nível da qualidade. Geralmente, quase todos os produtos, pelo menos que eu conheço, são bastante pigmentados e são de boa qualidade. Pronto, eu não me dei bem com todos eles e por isso não extrago todos os que eu comprei, mas extrago quase todos. O primeiro que eu vos quero mostrar, que foi o meu favorito de tudo aquilo que eu trouxe, foi este batom, que é o Liquid Sweet. Pronto, ele é um roxo. É um batomate líquido, pronto, dá para perceber, não é? E é bastante pigmentado. Ele fica brutal. Já devem ter visto fotos ou o meu vídeo dos favoritos anterior em que eu tinha. Brutal. Vocês vão se passar com estes fotos. Eu tipo, quero. Mesmo que vocês não gostem desta cor, podem comprar alguma cor mais normal, vá. Olhem para isto. Brutal. Brutal. Pronto. Se vocês não gostarem desta cor, podem comprar uma cor mais normal. Por exemplo, dentro de um rosa, um nude. Pronto. Eu acho que ainda vou lá buscar mais alguns desta coleção, porque são fantásticos. Eu até queria buscar um dos Leap Lingerie, mas não encontrei. E, portanto, trouxe este que me pareceu porreiro num tester que eu estive lá a ver. Aliás, eu acho que me enganei e trouxe um tester. Mas, vamos passar isso à frente e fingir que não aconteceu, porque eu sou a pessoa mais distraída à face da terra. Ou, se não for a mais distraída, deve ser, tipo, a segunda mais distraída. Coisa assim. Pronto. O que eu trouxe mais da NYX foram dois eyeliners. Pronto. Um deles é branco, que eu achei que ficava muito giro para looks assim mais diferentes. Eu já criei um eyeliner branco há algum tempo, porque acho que fica diferente. E dá para experimentar coisas diferentes. Pronto, eu vou fazer aqui um swatch. Como eu sou morena, vê-se muito bem o eyeliner. Se calhar com pessoas com pele mais clara não ficará tão bem, penso eu. Mas eu acho que resulta bem para peles, assim, com o tom da minha ou mais escuras, que acho que vai ficar absolutamente lindo. Para quem gostar, claro. Ele fica assim, branquinho. Muito bonito. Muito bonito o cara. Pronto. Muito giro mesmo. Gosto imenso dele. Pronto. E o segundo. Já foi aquele eyeliner em caneta. Também é bastante pigmentado, como vocês podem ver. Enquanto este aqui... Ah, não disse o nome dele. Eu, de qualquer forma, vou deixar os produtos aqui embaixo, na caixa de descrição. Este aqui é o NYX Colored Felt Tip Liner. Pronto. Não tinha um nome mais pequenininho. E este aqui já é um eyeliner em pincel. Eu também gosto bastante dele, mas se calhar... Pronto. Eu gosto muito dele. Mas... Podia ter trazido uma cor que contrastasse mais com o meu tom de pele. Porque esta não contrasta assim tanto. Mas fica a ver. Ah, mesmo. Eu gosto imenso. É super pigmentado. Mate. Pronto. É lindíssimo. E tem a aplicação. É assim com um pincelzinho muito fininho. Ou seja, ótimo para fazermos o eyeliner que eu tenho. E a pigmentação é mesmo incrível. Gosto imenso de como fica e mesmo aplicado. Eu, no vídeo dos favoritos, usei estes três no fundo. Porque eu usei o eyeliner branco. Depois, aqui na ponta, preenchi com o roxo. Ou vá um lilás para quem quiser. E depois coloquei o batom roxo para finalizar o look. Por acaso, na NYX também tinha comprado um glitter prateado. Semelhante ao da Urban Decay. Que eu acho que vale muito a pena. No entanto, fez-me alergia. Pronto. Porque eu sou assim um bocado sensível a algumas coisas. Por isso, eu tive que dar o glitter. Mas se vocês não tiverem problemas com alergia, vejam também os glitters deles. Que são muito bons. E, sinceramente, acho que quase são bons como os da Urban Decay. É verdade que os da Urban Decay eu acho que têm mais pigmento. Pronto. Têm mais brilhantezinhos. Mas são... É uma ótima opção. Porque os da Urban Decay são 20€ e aqueles eram 7. Se não estou em erro. Pronto. Por isso, vale muito a pena. Se vocês forem de Lisboa, passem na NYX. Se vocês forem de mais longe, pronto. Se calhar não é tão fácil. Mas eu vou deixar aqui também links online para as coisas. Caso não possam comprar aqui em Almada. Pronto. Pode não ser fácil de vir cá. Não é? O que eu também tenho para vos contar. Eu também já fiz um tutorial. Que eu não sabia se eu falo antes deste vídeo ou depois. De qualquer das formas, eu estava a precisar de algo para as sobrancelhas. Para preencher as sobrancelhas. Mas que não fosse demorar tanto tempo. Como o meu kit da... Tattoo Faced. Que eu gosto imenso dele. Mas de qualquer das formas demora muito tempo. Por exemplo, se eu tiver que me maquilhar de manhã, provavelmente não vou usar. Porque demora tanto tempo que não me compensa. Pronto. Tenho mais coisas para fazer do que estar ali a perder muito tempo. Claro que é assim. Se for ao fim de semana e tal. Assim. Aí posso perder mais tempo e estar muito à vontade. Mas de manhã eu queria algo mais prático. Pronto. E então vi já algumas boas reviews aqui no... A Benefit lançou uma coleção toda de sobrancelhas. E eu decidi experimentar este o Gimme Brown. Que ele é tipo um gel fixador de sobrancelhas. Mas tem cor. Por exemplo, o meu é no tom 3. Que eu penso que é o médio. E ele é super simples. Conseguimos... Aliás, é o que eu estou a usar agora. Nós preenchemos as sobrancelhas. Preencha algumas falhas que tínhamos. Mas claro que não fica aquela sobrancelha super carregada. Para isso eles têm outros tipos de produtos. Que vocês podem comprar aqui para coleção. Eu só comprei este porque para mim eu gosto de sobrancelha natural. É super prático. Ele tem esta escovinha assim pequenina. Estão a ver? E pronto. É só aplicar assim. Muito bem. E já está. É mesmo muito, 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 muito simples. Eu adoro por isso. O próximo item que eu vos quero falar. São umas coisinhas que eu trouxe no último workshop que eu fui. Da Perfumes e Companhia. Pronto. Que eu fiz o posto no blog. Vou também deixar aqui em baixo. Para vocês buscarem se quiserem. E então eu trouxe lá duas coisas que eu não resisti. Uma delas foi este primer de pestanas que eu conheci quando fui lá ao workshop. E ela utilizou. Utilizou-o em mim. Eu não conhecia. Pronto. É daquelas coisas que nunca me fez falta. Digamos assim. Mas quando ela aplicou eu senti mesmo uma grande diferença. Porque as minhas pestanas, elas são grandes. Mas não são muito densas. Pronto. São muito fininhas. Enrolam-se muito. E depois elas não têm curvatura. Assim. E mesmo com aqueles enroladores de pestanas não vai lá. Por isso, geralmente, eu ponho só o rímel. Pronto. Mas não fica o resultado ideal. E o que estas fez? Fez com que elas ficassem mais gorduchas. Vá, digamos assim. E que ficassem mais alongadas. Para além de que, ele pode ser usado também à noite. Porque hidrata bastante as nossas pestanas. O que é ótimo, eu acho. E muitas vezes eu ponho-o à noite. Claro. Assim. Vou dormir, ponho. Depois de manhã tiro. É lógico. Porque nós ficamos com as pestanas brancas. Por isso, não vão sair à noite com aquilo. Ou não ponham durante o dia e depois vão para o trabalho. Porque isto vai se ver. Eu aconselho imenso para quem gostar deste tipo de coisa. Ou quem for como eu. Que tenha as pestanas grandes, mas pouco farfalhudas. Mas este primer de pestanas é ótimo para isso. Depois aplicamos o rímel. Ele seca um bocadinho. Quando estou a aplicar o rímel, tem que estar com cuidadinho. No fundo, é só para encher aquilo que já está feito por baixo. Porque ele atua quase como uma máscara. E depois já temos que pintar a parte branca. É mesmo ótimo. Eu gosto imenso. Pronto. Tem só essa parte. Que eu acho que é um bocadinho difícil. Mas, tirando isso, é uma boa compra. Outra coisa que eu já tinha querido há algum tempo. Era este primer que é da coleção da Forever. Que é da mesma coleção da base que eu tenho. E eu queria comprá-lo porque, primeiro, ele tem SPF 20. Que é ótimo. E atua como se fosse um creme de dia. Inclusive, ele cheira como se fosse um protetor solar. Por isso, eu tenho uma ação hidratante. Para além de fazer aquela uniformização de pele. Antes de colocarmos a base. E eu tenho usado sempre. E adoro. Adoro mesmo este produto. Pronto. Não é muito barato, é verdade. Mas, se aproveitarem aqueles workshops de maquilhagem que a Profumes tem. Mais os 20% que eles têm. É um bom negócio. E vocês não ficam nada a perder. Trazem aqui umas coisinhas que se calhar estavam na wishlist. E que não podem comprar ao preço normal. Como eu. Pronto. Isto é a minha sugestão. Por último. Isto vai parecer muito estranho. Mas, o que eu tenho para vos incluir nos favoritos. É um gel de mãos. É verdade. É um gel de mãos. E não é por ser um gel de mãos. Nada a ver. Como vocês sabem, eu adoro a Beauty Blender. Mas, aquilo é tão difícil de limpar. Que, às vezes, eu recorro ao pincel. Ainda que o acabamento não tenha nada a ver. Muitas vezes eu recorro ao pincel. Só para não ter o trabalhão de limpá-la. Pronto. Eu uso e tenho que limpar. Porque eu não gosto de usá-la suja. Pronto. Até que eu comecei a experimentar. Eu ando sempre a experimentar outras coisas. E, inclusive, já comprei o sabão da Beauty Blender. Já comprei uns da Bare Minerals também. Um sabonete líquido da Bare Minerals. Também não nota diferença. Enfim. E, pronto. Não custava nada a experimentar com o novo sabonete de mãos que eu tinha aqui em casa. Quero que eu experimentar. E isto facilitou imenso a sair. Claro que é assim. Demora a sair, evidentemente. Mas, eu lavo. Vou apertando a esponja. E ele vai saindo a porcaria toda. E, entre mais ou menos cinco pampos disto, lavando e esfregando e não sei o quê. Pronto. Aquele trabalho normal. Ela fica completamente limpa. Inclusive, eu consegui tirar a porcaria que já estava lá. E eu pensei. Se calhar isto já são marcas que não saem. Saem. Saem com isto. Pronto. Então. Este produto é da Oriflame. E chama-se Liquid Hand Soap. Pronto. Eu não conhecia. Eu não conheço muitos produtos da Oriflame. Mas, aqui em casa, compram. E, pronto. Eu estou fã. Já disse para comprar uns, tipo, 50 destes. Porque são ótimos para limpar Beauty Blenders. E pincéis. Pronto. Mas, pincéis, eu acho que são mais fáceis de limpar. Saem com tudo. Mas, para limpar Beauty Blenders... Eu, pelo menos, gosto imenso deste. E saem imenso. Claro que depois depende do tipo de base. Por exemplo, se eu estiver a lavar a Beauty Blender que eu tinha usado da Too Faced. Por exemplo, a base da Too Faced. Born This Way. É muito fácil de lavar com isto. Se for, por exemplo, a base da Forever. Bom, já tem a ver com a composição da base. Jogo eu. Já não é tão fácil. Também sai, claro. Mas já demora mais tempo. Pronto. Mas, acho que isso depois já depende da composição em si. Da base. E do que fica na Beauty Blender. Como é lógico. Não são todas iguais. Pronto. Por isso. Se vocês tiverem dificuldade, experimentem isto. Não sei quanto é que custa. Mas, vá. Digamos que uns 2€. Espera aí. Jogo eu. Pelo menos era o valor que eu daria para uma coisa assim. E, por exemplo, qualquer coisa da Beauty Blender ou da Bare Minerals. Será muito mais elevado do que comprar um sabonete. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de dizer quais foram os vossos favoritos. Ou se já experimentaram algum dos produtos que eu incluí aqui. Acho que foi bastante engraçado eu ter incluído o sabonete. Eu pensei. Um bocado parvo incluir o sabonete. Mas pensei. Se calhar há outras pessoas que têm a mesma dificuldade que eu. E que não realmente não conseguem limpar com outra coisa. À medida. Que é o meu caso. Pronto. E por isso eu decidi incluí-lo para todas as alminhas que sofrem do mesmo mal que eu. Pronto. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de dar um like no vídeo se gostaram dele. E de subscrever o meu canal. Ok? Beijinhos. E aí E aí E aí E aí E aí